Oi, pessoal, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente está aqui para fazer a revisão, então, para que vocês possam responder ao formulário, tá? Essa revisão é só de uma parte da unidade 7, depois a outra parte fica para o próximo formulário, tá bom? E aí, se você quiser ir acompanhando pelo seu livro de atividades, eu recortei lá para fazer o slide, tá? E aí, lá no seu livro de atividades, está falando da construção de ângulo, bicetriz e mediatriz, e é para a gente revisar mesmo essa ideia, tá? Então, lá não tem, mas eu coloquei aqui para a gente relembrar o conceito de ângulo, né? Lembre-se que ângulo é qualquer região do plano delimitada por duas semirretas de mesmo origem. Então, semirreta lá, tem começo, né? Não tem fim. Então, a gente representa o vértice do ângulo aqui, então, é a letra A, é o começo das duas semirretas, tá? Então, lembrando que uma das semirretas aqui nessa situação passa ali pelo ponto D, segue ao infinito e além. E a outra semirreta começa aqui, então, a origem dela no ponto A também, segue ali ao infinito passando pelo ponto C, tá? Então, essa região aqui é o ângulo e aí a abertura dele aqui é que a gente vai medir, tá? E essa abertura, a unidade de medida usual, que a gente representa o ângulo, é o grau, tá? Então, o grau, ele é uma tração aí de uma volta completa, tá? E ele é representado pelo símbolo, aquela bolinha lá, pequenininha, então, representa o grau dos ângulos, tá? A medida, a unidade de medida dos ângulos. E para trabalhar com ângulo, a gente utiliza normalmente dois instrumentos, um é o transferidor, que aí a gente pode medir lá e cumprir os ângulos, e o outro é o compasso, que a gente pode ir traçando circunferências e artos e também fazer aí a construção de alguns tipos de ângulos, tá? E aí a gente comentou sobre a bissetriz, então, o que que é a bissetriz? É uma semirreta, também, né? Então, tem começo, não tem fim, que vai dividir, então, um ângulo em dois ângulos. E aí, esses dois ângulos têm características que são bem importantes. Então, o que que ela vai fazer ali, ó? Dois outros ângulos que são congruentes. Então, isso significa que eles vão ter pedidas iguais, né? Nessa figura aqui, tá dizendo que essa semirreta OP, então, a gente fala OP porque ela passa pelo ponto P, que segue. Então, a semirreta OP é a bissetriz desse ângulo aqui, a OB. Por quê? Porque ela vai fazer com que esses dois ângulos aqui sejam congruentes, tá? E aí, ele tá dizendo também pra gente não esquecer que o ponto P tá equidistante. Então, equidistante é que ele tem a mesma distância. Então, esse ponto P aqui tem a mesma distância lá desse lado e a mesma distância que é desse outro lado do outro. Beleza, gente? Então, essa é a bissetriz. E a mediatriz, o que que é? É uma reta, então, não tem começo, não tem fim, que vai passar pelo ponto médio de um segmento de reta, tá? Então, nesse caso aqui, o segmento de reta AB e a mediatriz vai passar pelo ponto médio desse segmento. O que é esse ponto médio, né? É o ponto que vai dividir esse segmento em dois outros segmentos que são congruentes. Então, a mediatriz vai ser a reta que vai fazer, vai ter esse papel de dividir o segmento em dois congruentes, tá? E aí, a gente não pode esquecer que essa mediatriz é perpendicular ao segmento de reta. O que significa isso? Vai formar ângulos de 90 graus, tá? Como que a gente sabe disso? Porque tá sendo representado ali pelo quadradinho de uma bolinha n, né? Então, tá dizendo ali que a distância do A até o M é igual à distância de M até B. Porque M é o ponto médio do segmento. E aí, tá dizendo o quê? Que M, A, M, C é igual a B, M, C, por quê? Então, essas medidas ali, igual a 90 graus, né? E aí, depois, o M, C é perpendicular. O M, C é a mediatriz. Perpendicular ao segmento AB, tá? Então, essa é a ideia. Na figura acima, a gente tem que um ponto C, está a mediatriz, está no ponto C. C é somente C. Do A até o C, for a mesma medida aqui de B até C, tá? Isso aqui é um conceito que se consegue quando se utiliza a mediatriz, a construção da mediatriz. Gente, simples assim, tá? Só essa partezinha que vocês precisam saber, precisam lembrar. Se não lembrar, tem que consultar porque tem que responder ao formulário, tá? Não esquecendo que vale os cinco pontos, então vamos garantir esses cinco pontos que estão muito fáceis, tá? Faça com calma, com bastante atenção e boa sorte. Até a próxima!